Esta casa que fica na rua MA12, no Residencial Linda, que era utilizada por estes homens, que segundo a polícia, podem sim ser assaltantes de banco. Um deles, inclusive, tem uma passagem e uma tentativa de assalto em uma mineradora na cidade de Crixás. E dois são irmãos. Eles entraram em confronto com a polícia. Primeiro o giro e depois o golpe. Outra coisa que a polícia encontrou, olha só, são esses três carros. São carros adulterados e roubados. Este aqui com placa de Uberlândia, a polícia já confirmou que é um carro roubado, assim como este outro aqui também, com placa de Belo Horizonte. Todos com placas de Minas Gerais. Já este terceiro e último aqui, de cor branca, estava com a placa adulterada. Olha, eles já retiraram aqui, mas eles estavam fazendo o seguinte, colocando isto aqui, para tentar ludibriar a polícia de maneira grosseira. Vou mostrar aqui um outro que eles usavam também, que a polícia já retirou. Essa fita isolante de cor preta, para que eles pudessem, de alguma forma, adulterar tanto a letra da placa do carro, quanto a numeração. São indivíduos de altíssima periculosidade. Eles reagiram violentamente contra as equipes que fizeram o adentramento tático. Felizmente, os policiais todos estão bem. E os três foram alvejados e socorridos no local. Você já deve ter salientado. Nós recebemos uma denúncia de que haveriam alguns veículos roubados dentro dessa casa. Durante a averiguação, houve a troca de tiros. E após cessada a injusta agressão, nós fizemos uma vistoria em toda a residência. E foram encontrados dois veículos roubados, já confirmados. Um adulterado, droga, cerca de dois quilos de maconha, vários pinos de cocaína. E os três armamentos que foram encontrados, utilizados por eles. E além de uma emulsão explosiva, que leva a entender que esses indivíduos estariam aqui planejando um possível ataque a caixas eletrônicos. O Polícia Civil vai fazer as investigações. A princípio, pelo que tudo indica, são uma quadrinha especializada em roubo de banco mesmo. Até porque, pelo armamento, pela maneira que eles estavam atuando aqui. A forma, os explosivos, então, arquitetando tudo para fazer uma explosão aí. Em algum caixa eletrônico do interior, ou até aqui mesmo em Goiânia. Todo esse material foi apreendido pela Polícia Militar, então. Armas de fogo, duas armas de calibre .38, uma pistola, muita munição, carros roubados, carro adulterado. O explosivo que já foi detonado por aqui. Lembrando que tudo aconteceu após uma denúncia anônima. Temos a informação também que esses três bandidos não resistiram e morreram.